Música Que nome né? É Bom dia! Estranho não, bonito, bonito né? 10h57, muito bom dia pra você que ligou a televisão agora e que tá acompanhando também a programação da TV em Tempo Hoje o programa tá sensacional Checa junto na gente Bom dia Marcela Esmar, que saia linda, florida Florida preta, preta e branca Eu tô numa semana, numa fase meio preta e branca Não significa que está ruim Porque preta é uma cor bonita Cor preta é uma cor bonita, branca também é uma cor bonita Então tá tudo bem 10h57, a gente tem beijo pra mandar hoje Tem um beijo super especial Muito especial pro Bruce Henrique Bruce Henrique, filho Do nosso amigo Ed É Henrico Aqui da TV em Tempo É Henrico, porque ele vai ser rico É Bruce Henrico Exatamente Exatamente E a Cláudia é a mãe Tá aí, ó Olha aqui, ó Olha aí a mamacita Olha aí a mamacita Olha aí a mamacita Cláudia estudou comigo Ai Jesus do céu, meu Deus Ela tá rinda ainda, né menino? Tá rinda É, porque aquela hora de rir Esse é o Ed, nosso editor Parabéns pelo filho Parabéns pelo filho e parabéns por aguentar o Ed Todo dia também Tá amor Tá linda É É E o Anu Reeves Que ele é a cara do Anu Reeves Matrix, né? Ele entra É que o Bruce Henrique venha com muita saúde Com muita alegria Com muita paz Seja a união desse casal Que seja alegria Que seja felicidade Que tenha muita saúde Que seja doutor Que seja jornalista Doutor Que seja juiz O Ed vai falar Não, jornalista não Médico, né? Neurocirurgião Exatamente Descubra a cura de uma doença Advogado Ah, nunca não Assim, juiz Promotor Advogado rico Rico Porque tem um advogado, mano Que não tem nada não Inteligente Advogado se meter pro TV Ficou uma coisa complicada 10 horas e 58 minutos Que ano, né? Ed que entra aqui assim, ó Né? Você só sabe entrar assim Aqui na redação Tipo uma Olha só, minha gente Vem aqui comigo, Carlinhos Vamos aqui do lado Vamos aqui do lado Porque hoje é dia de Cia Brigadeiria Marcela de Mar Tô aqui, ó Olha só essas delícias aqui, minha gente Essa é a hora que eu não me controlo Porque é a hora que dá água na boca mesmo E hoje a Cia Brigadeiria Trouxe um bolo de fubá Olha esse bolo O Cia tava me falando aqui Ele custa apenas 20 reais Pra você que quer encomendar É só ligar no 99344-9227 Faça sua encomenda Lá tem bolo de tudo quanto é qualidade Brigadeiros, enfim E lógico que você aí de casa Pode ligar no 3307-3950 Pra participar do nosso quadro Que sempre dá prêmios pra você Que é o agora premiado Liga 3307-3950 E você não vai dizer alô Você vai dizer Cia Brigadeiria Difícil é comer só um O quê? Repita Repito Cia Brigadeiria Difícil é comer só um Liga, participa Porque agora o Cia tá valendo já, né Márcia? Ah, tá valendo Olha, você que tem do outro lado Que quer ficar muito por dentro Das informações, das notícias também Tem a opção de comprar o nosso jornal O seu jornal em tempo Todos os dias Por 50 centavos apenas E você fica muito bem informado É um jornal completo Que tem política Tem economia Tem cultura Tem polícia também Tudo que é notícia no Amazonas No Brasil E no mundo Você pode ler aqui No nosso jornal em tempo Lembrando que A gente traz aí as notícias de hoje Olha, o industriário É morto a tiros E deixado em frente Ao hospital Em frente do hospital Nós trouxemos esse caso aqui pra você Olha, ontem Ontem nós trouxemos essa notícia pra você E hoje tem mais onda policial Com o nosso Juscelio Paiva Que vai trazer os destaques De polícia hoje No nosso programa da comunidade Lembrando que todas as notícias Que você acompanha No seu digital No seu jornal impresso Você também acompanha Na plataforma digital www.entempo.com.br E aqui você acompanha Todas as notícias Sabe o que está acontecendo Na época do carnaval Tem notícia boa Aqui atrás Olha, que o Estado Convoca os aprovados No concurso da Suzano No último concurso da Suzano Aqui, ó Está convocando o povo todo Né? Tem classificados também Pra você que está procurando emprego Ou seja, um jornal De oportunidades E de possibilidades E quer saber o que tem O que está acontecendo Na internet No Brasil e no mundo Então a gente vai direto Pra redação Do Portal Em Tempo Com a Mara Magalhães Bom dia, Mara Olá, Márcia Bom dia Bom dia também Aos telespectadores Da TV Em Tempo E na madrugada de hoje O morador de rua Foi acordado A golpes de faca O crime aconteceu Lá no bairro Alfredo Nascimento Na zona leste De Manaus O homem foi levado Ao pronto-soborro Platão Araújo E sobreviveu Mas infelizmente Não soube informar Quem foram os responsáveis Pelo crime Lamentável, né? E olha gente O carnaval já começou E duas das festas Mais tradicionais Desse período Aqui em Manaus Já acontecem Neste fim de semana No sábado Tem a famosa Banda da Bica A partir das 16h Lá no Largo São Sebastião Já no domingo No mesmo horário A folia fica por conta Da banda do Bolevar Lá mesmo Na avenida Bolevar Álvaro Maia E se você está planejando Ir para alguma festa De carnaval E quer aparecer Aqui na página Do Em Tempo Basta postar uma foto Com a hashtag Em Tempo de Carnaval Nas suas redes sociais E para conferir A agenda completa De eventos carnavalescos Basta acessar O nosso site Oentempo.com.br E não acabou ainda Sabe por quê? Agora você Pode contribuir Com os nossos Colegas jornalistas Aqui do Em Tempo Tem alguma denúncia Para fazer? Alguma coisa Está te incomodando Aí na comunidade? Vende zap Isso mesmo Pelo número 994-48-6776 Você compartilha Informações com a nossa equipe E contribui Com o nosso trabalho Então não se esqueça 994-48-6776 E por hoje é só Um bom fim de semana A todos E até a próxima É com você, Márcia Joga aqui para mim, Marinha Perfeitas notícias Do Entempo Se você quiser acessar É só acessar www.portalentempo.com.br Olha só Quem está aqui hoje É a Jennifer A gente muda de assunto Porque foi a Jennifer Florence Que comentou Na promoção do Sábado 91 No Facebook do programa Aqui do Agora E ganhou um vale compras No valor de 500 reais Em material escolar Márcia Lasmar Já está ao lado Da nossa querida Jennifer Estou muito bem acompanhada Estou muito bem acompanhada Porque eu estou com a Jennifer E com a sobrinha dela Carol, não é isso? Karen Karen Tudo bom, Karen? Fala no microfone Jennifer Fala com a Karen Vamos lá Karen Tudo bom, Karen? Sim Está tudo bem? Sim Está estudando Já começou as aulas Como é que está a vida? Ainda não Ainda não começou? Não Ah, então está ótimo E obrigado a minha irmã Vai estudar por enquanto Tem que estudar só depois do carnaval Está de férias Está de férias, né Jennifer? Você estava assistindo o programa Como é que foi? O que te motivou A participar dessa promoção? Eu estava assistindo o programa E fui lá no Facebook Vi a promoção Participei Eu não estava nem tão confiante Que estava Tinha 5 mil comentários Um monte de gente Muito comentário Graças a Deus Quando, mas quando é sorte, é sorte, né E graças a Deus Eu fui a contemplada Você participou só uma vez? Porque a gente sempre diz Que pode marcar outros amigos E participar mais de uma vez Eu fiz, acho que cerca de 5 comentários apenas E marcando os teus amigos lá E marcando os teus amigos Mas o que importa é que o programa, né Acabou escolhendo a Jennifer Florenz Está aqui, olha 500 reais de variedades Salmo 91 Olha aqui, ó Vai colocar os comentários dela agora? A gente vai colocar o comentário da Jennifer Na tela para você conferir aí do outro lado Cadê o comentário dela? Que ela marcou lá os amigos, ó Jennifer Florenz 1, 2, 3, 4, 5, 6 Foram vários comentários, ó Foram vários, ó Marcando os amigos todos aí, ó Que show, ó Participou muito Tu nem, tu nem fazia ideia que tinha participado tanto, né Eu sei que era 5 comentários Não, foram vários comentários, olha Um beijo para a Maria do Carmo Um beijo para a Patrícia Um beijo para a Michelle Para a Elisabeth São os amigos da Jennifer aqui Que participaram junto com ela da promoção, né Porque foram graças aí As marcações da Jennifer nesses amigos Que ela levou para casa O Super Vale Cupom No valor de 500 reais Eu quero agradecer o programa Eu amo a Salmo 91, né Esse prêmio vai ser muito bem feito Porque vai ser o material dela Que vai ser comprado O material da minha filhinha Que show, hein, cara E o do Rio de Janeiro Delas de 6 anos Que vai entrar na escola agora Vai dar para comprar de todo mundo? Vai dar para comprar dos 3 Quem está em casa assistindo vocês agora? A minha mãe está em casa assistindo O meu esposo e a minha filhinha Um beijo Um beijinho para a Facebook Para vocês Um beijo para todos vocês Obrigada, Karen Por ter vindo, viu? Time da Karen, né? Obrigada, Jennifer Continua participando sempre Cada das promoções, tá? Fica à vontade, tá bom? Quem continua assistindo sempre o programa Também pode ficar à vontade Não tem problema não Tá bom? Um beijo Olha, você que tem do outro lado São 11 horas e 5 minutos Chegou a hora da gente fazer Os nossos destaques Os destaques do programa da comunidade Então você que tem do outro lado Acompanhando e esperando ansiosamente Para saber quais são as notícias Que nós preparamos para você Nesse dia de hoje Nessa sexta-feira chuvosa Fica ligado aí na primeira Olha só Na M070 Correu aí um grave acidente Uma vítima morreu, né? E é identificado aí como Robert Val Ferreira Do nascimento 58 anos Ele estava no banco de passageiro E o condutor do veículo Foi conduzido, né? Aí para o hospital O condutor do veículo Perdeu o controle Ali na M070 Foi na noite de ontem Durante aquela chuva aqui, né? No Amazonas Ele derrapou Infelizmente aí Vítima fatal O cabeleireiro lá de Managapuru Que é destaque aqui No programa da comunidade E a gente também vai trazer Polícia prende o suspeito De matar e decapitar Um jovem No município de Lábrea O pai da vítima Foi quem encontrou A cabeça do filho E os familiares De um dos suspeitos Esse primeiro que você acabou vendo Na foto aí É que entregaram Os familiares entregaram Para a delegacia, né? Só que foi ele E mais três outros Estão sendo procurados Os outros Supostos infratores Esse aí foi a vítima Esse jovem que é a vítima Você está acompanhando As imagens dele Ele teve a cabeça decepada Eles estavam usando Entorpecentes Perderam o controle lá Acabaram brigando entre si E olha só que resultado Triste e trágico Destaque de hoje Aqui no nosso programa Da comunidade A do sério Esse em março Era só A Secretaria de Segurança Pública Do Amazonas Deflagrou na manhã de hoje A operação Alegoria Proibida Em todas as zonas de Manaus Para cumprimento De mandados De prisão Preventivas E de busca E apreensão Relacionados A tráfico de drogas Roubos Furtos E homicídios A operação Está acontecendo Nesse momento Aqui na cidade de Manaus O nosso repórter Juscelio Paiva Vai trazer os destaques Lá dessa operação E a apresentação Das pessoas já presas Viu Marcia A gente daqui a pouco É destaque aqui No programa da comunidade E não foi só aqui na capital Que aconteceu a operação Alegoria Proibida Nós trouxemos ontem Que essa operação Já vem acontecendo Em alguns municípios Do nosso interior Como por exemplo Em Parintins E depois da operação Ter sido deflagrada Lá na ilha A polícia Prende envolvidos Em tráfico de drogas E apreende Cinco quilos De entorpecentes Está acompanhando As imagens agora Do entorpecente Que foi apreendido E tem os outros Envolvidos também Que foram presos Ou seja A polícia Foi até Parintins Fez a limpa Lá Conseguiu organizar Alguma coisa Mas aquela velha história Que a gente diz Que enxuga gelo Foi só a polícia sair Para vir aqui para a capital Que eles conseguiram Colocar de novo drogas Lá em circulação Na ilha Olha só os envolvidos Todos presos Mas ainda bem Que esse pessoal Aqui não vai mais Traficar não Porque foi todo mundo Preso A droga foi Identificada Apreendida E será incinerada É destaque que a gente Vai trazer com o Tadeu de Souza Direto do Agora Parintins É o prejuízo no tráfico de drogas No Amazonas E olha só O nosso repórter Juscelio Paiva Vai trazer daqui a pouquinho Um balanço das mortes Dessa madrugada Porque em uma dessas mortes Foi um homem Que foi desovado No Jorge Teixeira Daqui a pouco E olha só O crime pode estar relacionado A um acerto de contas Com o tráfico de drogas Viu? Esse é um dos destaques Do programa da comunidade Que também Tem coisa boa Né, Mar? Graças a Deus Graças a Deus Hoje é sexta-feira Hoje também tem coisa boa Absolutamente É o nosso quadro Na Minha Casa Agora Onde o Emerson Santos Invade a sua residência Entra na sua casa Dá uma vasculhada Na sua despensa Olha o que tem Em cima do fogão E traz pra gente Toda essa alegria Que você sabe Que acontece todos os dias Aqui com a gente Mesmo a gente Dando notícia ruim Né, Bruno? A gente sempre acha Um jeito de se divertir com você E de tentar levar Essa vida com mais leveza Tem mais também Hoje no nosso programa Onde tem música? Tem muita música Muito axé Aqui no programa da comunidade Made in black Você vai conferir aqui Vamos chegar ali pertinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Chega, chega, chega Chega Porque o agora desta sexta Já começou Já começou E olha, a gente começa O nosso programa da comunidade São 11 horas e 10 minutos Trazendo notícias da justiça Nessa quinta-feira A justiça interrogou O médico Carlos Cury Que passava Que se passava Por cirurgião plástico E teria mutilado Mais de 32 mulheres Olha só Que absurdo, né, gente? E olha só A nossa repórter Ficila Gama Duas pacientes Morreram nessas cirurgias Que ele fazia Vamos conferir aí Na reportagem O mesmo sonho Que se transformou Em pesadelos Dóris e Emília Afirmaram serem vítimas Do médico Carlos Cury Mancila Ele é clínico geral E atuava como cirurgião Sem autorização Dos conselhos regional E federal de medicina O registro do médico Foi cassado no ano passado A Dóris fez Três cirurgias plásticas Em 2010 Em todas Teve complicações E deformidades Fui nove vezes Para um centro cirúrgico Correndo risco de morte Eu perdi O que a vida Dá de melhor A vontade de viver Eu sou uma depressiva A Dóris também ficou Com transtornos psicológicos E depressão Vocês tem ideia Do que é dormir Somente Acompanhada De um taja preta Ao lado da cama? A Emília também diz Que pagou um preço alto Por causa do falso cirurgião Ela fez a retirada De uma hérnia E passou por Três cirurgias plásticas Essas fotos Mostram o resultado Infecção generalizada Eu cheguei até Carlos Jorge Cury Mansila Por ter hérnia Umbilical E hernia ignal E ele me levou Me induziu sim A fazer a abdominoplastia Que seria o mais correto Eu iria ficar com uma barriga lisinha Sem hérnia Mas porém Com os seios caídos Porque eu sou mãe De três filhos Amamentei E ele induziu também Faz os seios Eu vou fazer um pacote bom Para você E faço tudo de uma vez A cirurgia toda de uma vez Eu disse Pode Pode Sua autoestima vai melhorar E não foi nada disso Virou um pesadelo Hoje ela precisa tomar Mais de 40 tipos de remédios A maioria É medicamento controlado Emília nunca mais Teve uma vida saudável Hoje sou dependente De morfina Sou dependente De quitiapina Para quem sabe É de uso psiquiátrico É Sou dependente De estaloprano Que é para depressão E vários E também Duas vezes na semana Tratamento psicológico Porque eu tenho que ter Acompanhamento psicológico Senão a gente Não se mantém de pé Mais de 30 mulheres Procuraram a justiça Para denunciar o médico Carlos Cury Mancila Duas delas morreram Por causa das complicações Depois de 4 anos Nessa quinta-feira Foi a primeira vez Que ele foi interrogado Aqui no fórum Enoque Reis Porque o mandado De prisão preventiva Havia sido expedido Ele está proibido De faltar às audiências E teve o passaporte Apreendido Para não sair do país Até o julgamento A sentença deve ser proferida Pela juíza Eulinete Tribuse Daqui a duas semanas As vítimas pedem Celeridade nos processos E que o médico Responda pelos crimes cometidos Eu falo em nome De todas as vítimas É justiça É que a justiça Seja feita Justiça Que Carlos Jorge Cury E toda a sua equipe Variante Pague pelos crimes Porque isso é crime Eu não sei Márcia Se um homem desse Pode ser chamado de médico Primeiro que Ele não pode mais Porque ele perdeu O CRM dele Primeiro que ele acabou Com o sonho De mais de 30 mulheres A gente viu aí As duas mulheres Comentando e falando Como foi triste Passar por isso Ele não pode mais Ele não pode mais Exercer Esse cargo E a gente espera aí Que ele seja Logo preso Para que saia aí Para que ele pague Pelo que ele fez realmente Sabe por que minha gente? Porque ter a vida ferida Não é para qualquer um Não é para qualquer um Não é para ninguém na verdade E olha É muito importante Que isso aí é um conselho Que a gente sempre conversa aqui Pelas informações que nós temos E principalmente Alertando as mulheres Que vão até a Venezuela Para fazer também Tentar fazer também Cirurgias plásticas E a gente vê que também Se dá mal Aqui no Brasil O ideal é que a mulher Procure um médico Que é filiado A sociedade brasileira De cirurgia plástica Porque a sociedade brasileira Para poder receber um médico Cirurgia plástica Ele exige Que você tenha Pós-graduação Que tenha especialização Que tenha a capacitação Técnica De ter atuado Como cirurgião plástico E não é simplesmente Ah, eu me formei Eu sou médico cirurgião E agora eu vou querer Acorda um dia Com humor virado E diz Eu vou ser cirurgião plástico Não é assim Então as mulheres precisam Ter esse cuidado De verificar Investigar Saber se ele operou Outras mulheres Ver se ele mostra ali O antes e depois De outras mulheres Porque isso não é proibido Não pode mostrar o rosto Mas pode mostrar Resultado de cirurgia Porque gente Eu vou dizer uma coisa O valor É muito considerado Nesse momento Vocês acabam achando Assim que é muito mais barato Você fazer um procedimento Com determinado profissional Que está cobrando barato E o outro está cobrando muito caro Eu nunca contesto É muito difícil contestar Valores que profissionais me cobram Porque só ele sabe Do duro que ele deu Os livros que ele comprou As horas que ele passou Da vida dele Abdicando do convívio Com a família Para poder estudar Para virar um técnico E um profissional Naquela área Então não cabe a mim Dar o valor Para o profissional Cabe ao profissional Saber o valor que ele tem Então é muito importante Que as mulheres Quando elas vão se submeter A uma cirurgia plástica Saibam exatamente Quem é aquela pessoa Se ele é afiliado A sociedade brasileira De cirurgia plástica Porque é uma referência Para você poder saber Se aquele homem Tem o compromisso De fazer um procedimento De cirurgia plástica O médico Augusto Curi Mansila Não era cirurgião plástica Ele era cirurgião geral Ele resolveu arriscar A vida de 30 mulheres Duas ele acabou matando E arriscou a vida De 30 mulheres E deixou sequelas Para o resto da vida Nessas mulheres A custo de dinheiro A custo de valores Então é muito importante Que se tenha esse cuidado 11 horas e 18 horas Ele não pode mais Teve aí o passaporte Retirado dele E aí a gente espera A justiça 11h16 Você que tem do outro lado A gente muda de assunto Traz uma super dica Agora do Valdir Com o Hipermeno Fala Valdir Alô Márcia Estamos de volta Para falar do Hipermeno Hoje eu quero que você Preste bem atenção Aí em casa No depoimento Da dona Maria Dona Maria do Perpétuo Socorro Ela é aqui de Manaus E ela mandou um depoimento Pelo WhatsApp O problema dela São as câimbras É uma doença hereditária Ela comprou Ela acreditou no Hipermeno E veja o que ela fala agora Eu tenho paralisia periódica Hipercalêmica Eu tenho oscilação de potássio E quando acontece isso Eu tenho câimbras Câimbras assim De uma forma que eu fico sem andar E eu tenho isso Desde que nasci Infelizmente é genético Veio do meu pai E há um mês e 15 dias Eu comprei o Hipermeno Mas não reparei nada Foi tomando e tal E fui melhorando Assim de repente Foi me dando aquela força Assim uma energia E me dando aquela força E eu bem Eu fui emagrecendo um pouco Porque eu tinha muito inchaço Porque isso retém líquidos também E eu lembrei Que foi depois que eu comecei a tomar E foi ele Porque o que eu estou tomando Só é isso Tá esperando o que? É o mesmo problema Pelo qual você vem passando? Compre agora o Hipermeno E eu tenho uma boa notícia A promoção Dois frascos por 100 reais Voltou! Então aproveite e ligue agora Você faz o pedido Por telefone E recebe em casa Dois frascos por 100 reais Ou corra para a nossa loja Veja aí Onde fica a loja do Hipermeno Aqui em Manaus Rua Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo hotel Amazonas Fica pertinho do Rodway Vá buscar o seu Hipermeno Na promoção Dois frascos por 100 reais Obrigada Valdir Olha você que tem do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Depois que você comprar O Hipermeno aí Para poder dar uma melhorada No sistema imunológico Dar uma melhorada na saúde Nas condições de saúde Gerais de saúde Você vai poder curtir o que? O carnaval sem preocupação Desde que mantenha a cautela Viu? E nesses dias 12 13 de fevereiro Vai ter uma super festa No Atlético Rio Negro Clube O baile de carnaval E quem vai conversar com a gente Sobre isso é o Roverley Assis Tudo bom Roverley? Tudo bom Márcia Tudo bom Bruno É um prazer estar aqui Nessa emissora maravilhosa Quantos ingressos você trouxe para a gente? Tem 5 convites aí Para você distribuir Da melhor maneira possível Para os telespectadores Do programa agora Esses convites são individuais? Individuais, exatamente Segunda-feira gorda Estamos retornando 5 anos que o Rio Negro Não fazia esse baile Eu falei do Rio Negro Eu falei do Rio Negro A gente recebeu aqui Foi a semana passada Que eu falei Que ia ter uma festa Lá no Clube Municipal E eu falei Poxa Eu me lembro muito Das festas do Rio Negro Por causa do baile Preto e branco Que acontecia lá no Rio Negro E era uma das festas Tradicionais que acontecia Todo mundo A alta sociedade Amazonense Aguardava por essa festa Maravilhosa E ela está sendo resgatada Esse ano Ela está sendo resgatada Com alguns ajustes Entendeu Márcia? A gente está deixando um pouco Liberal A fantasia opcional Que a gente está voltando Entendeu? De vagas a gente vai estar Trazendo como era Antigamente Devido Muitas bandas Muitas situações Então a gente está se adaptando Com a situação E na terça-feira Tem o infantil O infantil A procura está maravilhosa Então você Bota a molecada Para cair na furia Que com certeza Vai ser um sucesso Então na segunda-feira gorda É o baile No Salão dos Espelhos Exatamente Salão dos Espelhos Cris Loureiro Gente Como a gente tinha vontade Para esse Salão dos Espelhos As festas de 15 anos Aconteciam lá no Atlético Rio Negro Clube Exatamente Eram as festas Mais badaladas Todo mundo queria ir de penetra Eu nunca consegui Entrar de penetra Em nenhuma das festas Aquelas meninas Da alta sociedade Naquela época A gente nunca consegui Né? Era sim uma coisa O pessoal usava esmeralda Mooking para ir lá Para o Atlético Rio Negro Show de bola É verdade Agora não precisa mais Ir de preto e branco Vai com a fantasia Que escolher Não precisa Vai com a fantasia Vai de uma maneira Bem à vontade Para curtir Vai estar a banda contágio Segurando lá a festa Lá com muito axé Carnaval Machinha E você que está nos assistindo E você também Márcio E o Bruno São nossos convidados especiais E lembrando que você Também pode ir Para esse super Atlético Rio Negro Clube Um clube tradicional De carnaval Aqui na nossa cidade Nós temos aqui Cinco ingressos Para participar é muito fácil Manda mensagem Pelo nosso WhatsApp Vamos movimentar O nosso WhatsApp Você vai mandar uma selfie Fantasia de alguma coisa Rola papel higiênico No corpo Diz que é uma múmia E faz uma foto Que só vai ganhar Quem tiver criatividade No nosso WhatsApp Sensacional Gostei da ideia Cheia de criatividade Mas não vai pedir múmia Para o Atlético Rio Negro Clube Não Por favor Arruma alguma coisa Clica lá no Baile da Vogue Que está bombando O Baile da Vogue Lá no Instagram Clica lá Hashtag Baile Vogue E aí pega uma inspiração Não quer dizer que tem que fazer igual Pega uma inspiração Obrigada Robert Leigh Telefone para contato Repete o telefone 991-23-6201 Você fala comigo mesmo E toda tarde A partir das 14 horas A gente está fazendo Lá no Atlético Rio Negro Clube Entregando as mesas Reserva Todo mundo pode encontrar com a gente lá Todo dia a partir das 14 horas No Rio Negro Clube Está ótimo Não esqueça que você tem O seu ingresso Aqui com a gente Me dá o horário aí Rapidinho agora Pode ir Obrigada Robert Leigh Obrigada São 11 horas e 22 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Olha a gente só Manda sinal aqui É assim Vai Robert Leigh Vem Bruno É mais ou menos por aí A gente vai para o intervalo Daqui a pouco a gente vai trazer Ronda policial do programa Um rapaz de 19 anos Foi preso em flagrante Suspeito de envolvimento No homicídio De um jovem Na comunidade de Cactitu No município de Lábia A gente trouxe ontem Bruno Essa notícia aqui E é uma situação muito forte A descrição do crime A gente vai trazer daqui a pouquinho Sai daí não Pelo menos quatro Pelo menos quatro pessoas Estão envolvidas nesse homicídio E na morte desse rapaz Os assassinos tiraram o coração E deceparam a cabeça do indígena É daqui a pouco Depois de um intervalo Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho